Vem, 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 vem pra live. Deu 1.500 de vida. Você pode pegar o monstro seu. Mandar pro cemitério. E vai chamar do deck o monstro do mesmo tipo. Porém, um nível acima. Tá bom? Então eu enchi meu deck de joaninha. E essa ideia veio mais do... Da dica da Konami lá na... No site oficial. Da caixa, né? Nova ali que veio o Insector junto. Que falava pra você usar joaninha. E usar um imitar inseto. Aquele ovinho lá que é dropa doível. Nela pra chamar isso aqui. Sei lá, né? Sei lá, né, mano? No caso, eu uso nela aqui. Mando ela fora. Pego um bicho desse aqui. E aí sim, eu consigo acesso ao meu Centopeia. Que é o bicho que, né, mano? O motorzinho do deck brabo. Aí eu posso usar esse cara aqui pra ele atacar por cima. Eu compro uma carta com isso. Que agora eu posso comprar, ó. Esse cara aqui da mão se equipa. Esse aqui da mão se equipa. Porque depois que você usou efeito desse cara aqui, né? Tem que puxar algo que equipa facilmente. E agora tem essa arma aqui que dá mil de ataque. E consegue bloquear lá a ativação de cartas. Magia armadilha do oponente, né? Tem esse Megazord Insecto aqui. Com a mão esquerda ele segura esse machado duplo. E com a mão esquerda ele segura a espadinha. Aqui a mão dele aqui, ó. Cara, eu vi que ele usa no pé, rapaziada. Um dia, um dia vai vir essas cartas aí, mano. É o Ezordia do Insecto, mano. A espadinha também, né? Fácil de equipar. E aí você com um negócio com essas duas ali, brutalidade. Ou com uma coisinha dessa aqui. Que passa a defesa pro ataque. Fecha um ATK, mano. Daí o que mudou aqui de mecânica. É o acesso que a gente vai ter aqui no Centopeia Insecto. No caso é usando a skill. E aí como eu tenho que perder 1.500 pontos de vida. Botei essas coisas aqui pra perder. E essas coisas aqui pra perder também. Essa aqui é exatamente 1.500, né, mano? E é legal porque essa carta aqui é o oponente que pega a carta e manda fora, né, mano? Então é legal. Os bichos dele mesmo tendo proteção pra caramba, né? É ele que vai ter ação. Então não importa, mano. Ele tem que mandar embora. Só errou quando ele tem vários bichos, né? Porque você não consegue escolher. Ele vai escolher o menos melhor. Menos melhor. E vai mandar embora. Mas aí perdeu a vida. Chamou a Joaninha. Então chamou ela nisso aqui. Aí faz a festa, mano. Faz a festa. Firmeza. OTK com menos solto. E, manos, eu queria muito mais desse cara, hein, mano? Isso aqui tá dando um poder de destruição. Porque equipando esse bicho aqui. Aí você consegue, né, desequipar e destruir algo do oponente. E desequipando, ativa o efeito desse cara aqui que puxa outro, mano. E aí eu consigo entender porque que no TCG, ó, CG, sei lá, a Libélula, né, mano? Acho que a Libélula era banida, né, mano? Ou limitada, alguma coisa. Porque dava pra fazer umas jogadas infinitas até você ter um combo específico na mão que vencia o duelo, coisa assim. E aí é loucura, mano. Enfim, bicho maneiro, hein, mano? Só falta a Libélula agora. Alô, Kazuki Takahashi. Solta pra gente. Solta pra gente, mano. Beleza, beleza. Eu preciso, eu preciso de um simples insecto a mais. É isso que eu preciso. Qualquer um, mano. É só vim, é só vim. É só vim, velho. Ô, rapaz, o que que eu fiz aqui, mano? Eu achei que eu tava descendo meu bicho. O que que eu... Ué, tá bom. Tô louco, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso, mano? Ativation. Tá ativado. Atacando por cima. Ativado também. Equipando. Ataque passando. Cuidado. Etapa. Abrazo. Próximo, mano. Vamos testando, vamos testando, vamos testando, mano. Vamos testando. E aí, me bagurão, você vai ser mais um na fila do pão? Ou vai ser diferenciado? Ele tá diferenciado, hein, mano? Pode negar uns efeitos ali já, ó. Nossa, tá feito, hein? Tá feito estrago, hein, mano? Beleza. A compra não acaba, né, mano? Os caras falam que esse deck é frito de play, mano. Tá maluco, rapaziada? Abrir um pack pequeno atrás de SR é igual o UR, mano. Depois você vai numa caixa grande atrás das UR, mano. Tá louco? Free to play, velho. Free to play é sortudo. Aí sim, aí sim, mano. Voltou, comprou, tá lá. Compensação, mandou. Opa! Bela carta, bela carta. Tá, qualquer coisa tem a Joaninha ali se eu tomar uma pancadão, né? Que eu acho que é o que vai acontecer. Vem cá, vem. Vem cá, ganha uma vida aqui, vem. Dei o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Meti o pé mesmo. Fui pra longe. Isso aqui vai dar mil pila. Não vai ser o suficiente para nós. Acho que eu vou de espadoca, porque ela consegue recuperar. Não me não deixou, não. É porque se eu ficar aumentando muito o meu ataque, é mais vida pra ele também, né? Guardar aqui pra uma próxima oportunidade. Beleza, parceiro. Tem que ir se sair até conhecido, mano. Pegou, negou, ganhou vida. Beleza. Tá, mas atacar por cima é o, né? Tá bom, voltou a trap, mano. Voltou a trap. Tá doido, bagulho tá doido. Naquela hora foi a Ixchel e o cavalinho. Outra Ixchel, outra Ixchel. Acabou, né? Sei que esses dois aqui ele pode, né? Fazer ali atacar. Aquela da esquerdinha lá que ele chamou, não pode mudar a posição. Beleza, beleza. Beleza, mano. Tá, essa é a hora de tentar acabar com isso, mano. Tem espaço não, parça. Vai ter que comprar uma cartinha aí, sei lá. Alguma coisa, né? Como ficou? Compensation. Ele vai passar o quê, mano? Eu preciso perder 1.500, rapaziada. Agora vai vir o quê, mano? Carta que me faz perder ponto de vida. Você tá de sacanagem comigo, né, jogo? Ele realmente tá, mano. Me deixa, me deixa. Me deixa eu fazer minha parada aqui, parceiro. Me deixa. Me deixa eu fazer minha parada aqui, velho. Tem várias coisas aqui pra fazer, mas tem que ser esse cara mesmo, mano. O outro ali dá pra destruir e tal, né, mano? Mas tem que ser ele. É ele mesmo, ó. Não encosta em você. Só nos seus pontos de vida. Fez tanta graça. Gastou o cartão da mãe. À toa. Tomou pro encer, à toa. E não é nem o caiba. Gosto dessa aí. Fez sentido, né, mano? Tá doido esses caras, rapaz. Tá doido esses caras achando que, né, que a burguesia vai vencer a humildade dos insetos. Tá maluco? Maneirão, maneirão. Vamos botar isso daqui. Não, não tem um nível 2 ali, né? E isso daqui. Posso botar isso aqui também? Eu tenho algo pra descartar? Acho que não. Acho que não tem não, rapaziada. Fico aqui pra galera do Grave. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Que isso aí, velho. Ih, é um insectosão ali, mano, no chat? God? Cá vira essa muca. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar, mano. Vamos brincar, vamos brincar, mano. O negócio dele não tá pedindo não, rapaziada. Então, o meu pelo dele. Meu pelo dele, meu pelo dele. Eu queria esperar um pouquinho, né, mano? Pra ele botar outros monstros ali. Porque se gastar um card daquele pra destruir um caveiro, um samurai que chama outro, né, mano? Eu quero ver as possibilidades aqui agora, rapaziada. Caramba, sei lá, foi uma... Não, não tava pedindo, pô. Não tava pedindo. Que estrangul, que estrangul. Caramba, que bela carta ali, mãe. Beleza, beleza. Tranquilo. Ah, se bem que esse aqui revive alguém. Ele só vai matar nós, ele só vai matar nós. Afogamento, esse vem em Precavido. Mano, tava específico, mano. Esses caras são muito sujos, mano. Ê, hora da live do Luder. Tá testando Insecta, né, mano? Atacar por cima, já sei, mano. Afogamento pra caramba. Deixa aqui assim. Beleza, fez o combo de novo novamente. Vai chamar, vai tributar, vai mandar pro Grave. Se ele mandar pro Grave, eu consigo fazer um negócio legal ali, mano? Acho difícil, né? Acho difícil. Tinha que ter mais cartas, mano. Caramba, hein? Que vacilo, mano. Vampiro com tumba fechada. Vampiro com tumba fechada, mano? Manda aí, vampiroso, mano. Beleza. Caramba, já saiu tumba. Ué, tumba fechada? Fechou a tumbinha, mano? Do nada. Tá bom, tá bom. Tamo vivo, né? Tamo vivo. Durinho, moleque. Durinho, moleque. Opa, mais uma ali, hein? Beleza, tranquila, tranquila, moça. Como você tá? Como você tá? Fremeza, fremeza? Toda tranquila, tranquila? Suavedade ou não? Suavedade ou não, moça? Tá suave ou não tá? Espero que seja suave. Espero que seja suave aí, moça. Tá suave? Espero que sim, hein? Espero que sim, mano. É, vampiro. Eu acho que quem merecia tá na capa do jogo. Era eles, hein, mano? Era eles, hein, mano? Insectonk, rapaz. Tilly! Nice. Nice, mano. Nice. Pode mudar aí, Konami. Ô, Kazuki Takahashi. Vamos mandar um e-mail pra ele depois, mano. Botar lá o Insecton na capa da caixa do vampiro. Agora vai ser caixa do Insecton, mano. Merece, merece. Então já era, mano. Negamos Dark Lorde. Aí, outra aí, ó. A outra aí, ó. Não, 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 não. É isso, é uma rada, mano. É uma rada. Adorei. Bela carta, bela carta, mano. Win the final win. Ô, desgraça. Cadê o... Ah, tá aqui. Escolhe um mago de água aí, mano. Você tem um mago de água no seu campo? Será que... Probsóquio. Probsóquio. Senhora, teria uma maga de água no seu campo? Acho que ela tem. Acho que ela tem, rapaziada. Acho que ela tem. Ah, aqui não tem muito, não. É isso aqui. Ah, dá pra virar um nível 4, né, mano? Que loucura, que loucura. Vamos brincar de nada, não, mano. Win the way. Do you know the way? Find a way. Way. Temos 3 e 400 e mais um pouco. Wish I'm in the way. Tê! Próximo, próximo, próximo. Passa a régua. Fecha a conta. Vamos que vamos, mano. Mais um. Mentira, não. Acabou, né? Acabou, né? Chega, né? Chega, né, mano? Tá bom, né? Tá bom, né? Inzeki Godia, tá? Inzeki God, rapaziada. Vai na onda dos outros, não, mano. Ah, caixa do vampiro. A caixa era dos Inzeki, mano. Essa caixa aqui é dos Blackwing. Caixa dos Inzeki também, mano. Respeita o bicho. Tchau, tchau. Tchau.